O governo federal tá comprando da imprensa matéria pra calar vocês. E vocês... Olha, não tira o microfone não. Se um homossexual for maltratado, violentado, a pena é o mesmo para a pessoa que violentar ou maltratar um heterossexual. Porque eles vão ser agora superpoderes, eles são um semideuses. João, você deve ser conta também. Conta a pena de uma cara, não resolveu nada em lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém. Nunca vi, ok? Houve três dias que você vai contar tudo, hein? Ah, peraí, vai. Oh, 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 oh. Você quer saber de um excessivo enriquecimento? Vai catar com quem é o Folha de São Paulo? Pissol, esse partideco. Se eu desse um soco no Randolph, até quando começou a falar firme atrás de mim, pensei que fosse uma mulher, por ver que era ele, né? Eles não têm o que fazer. O Pissol do seu Randolph, né? Tem que levantar a questão da roubalheira lá do seu partido, o Estado do Rio de Janeiro. Eu posso te entregar aqui as notações de próprio punho da Janira. Dinheiro pra campanha do Chico Alencar. Dinheiro pra campanha do Jean Wyllys. E a Janira, na gravação, fala o seguinte. Eu roubei sim, mas não foi para mim, foi para o partido. Alguns não gostam de mim porque eu sou independente. Olha, não é porque o cara faz sexo que se é órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. É quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de imaginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Politiários humanos são pra humanos direitos, se não pra vagabundos imaginais que vivem as costas do governo. Que moral tem esse governo pra dizer como tem que... Eu ou você que tá em casa tem que educar seu filho? Não tem moral pra nada. Vocês pegaram, foram ao Superior Tribunal Militar, pegam um processo de 30 anos atrás e não tem a dignidade de ligar pra mim pra conversar sobre o fato? Falta caráter? Falta caráter pra vocês da folha? É isso que falta vocês? Falta vergonha na cara? Ele fez culpa de delito por acaso? Começa a... Não, fez culpa de delito? Talvez tenha um chupão na barriga dele que não foi o que dele. Ah, torturaram tanta gente aqui. Agora ninguém fala, essas pessoas que passaram por lá, se for na papuda aqui, todo quanto é preso, vagabundo vai dizer que foi torturado. O pessoal que passou pela perto, todos vão dizer que foram torturados também. É a política de se vitimizar. Agora, o que eles fizeram antes de chegar lá? Treinavam em Cuba, na Coreia, na Albânia. Treinavam o quê? Coate de costura, boas maneiras, direitos humanos? Não, treinavam guerrilha, combate irregular, técnico de tortura, sabotagem, sequestro. O importante é sequestro de avião que tinha o nosso país. Esse pessoal que ia pra lá, queria qual tratamento que eles queriam? De seres humanos? Não. Por isso que não existia violência no país naquele tempo. O povo vivia em paz. Porque vagabundo, bandido, era tratado com firmeza. Em nenhum lugar onde teve pena de morte, deixou de ter ou voltou a ter, alterou alguma coisa no índice de criminalidade. E depois é o seguinte, você é a favor da pena de morte no Brasil. Quem vai ser o Carrasco? Você? Posso ser de graça. De graça. O que vocês estão querendo? Publica essa porra de novo agora aí, sem falar comigo. Tá ok? Eu tô me deixando. Olha, se chegar no meu gabinete, vou botar na privada a representação do Randolph Rodrigues. Quem estupra, sequestra, mata, tem que ir pra lá mesmo, sofrer. E não pra ir ter com uma calonha de velhas. O que que é? Deputado, olha aqui, o Carrasco. Eu tô me deixando, parabéns, estão me promovendo. E daí? Nós defendemos a revogação total do Estatuto de Desarmamento, porque apenas o cidadão de bem foi desarmado. Os marginais continuam bem armados e protegidos por esse governo. Eu, caso seja presidente, serei daltônico. Todos terão a mesma cor. Não tiveram culhão de ver o da Dilma em 2010. Vocês se venderam pro Lula em 2010? O que que queriam? Foram atrás do processo da Dilma no STM e depois afinaram. Vocês, fãs de São Paulo, afinaram no processo da Dilma. Levaram o que do Lula? O pichuleco do Lula? A fã de São Paulo levou o pichuleco do Lula? Foi isso? Só pode ser. Eu começo apelando a deputada Bergir da Silva, que já foi governador do Rio de Janeiro, que acabou de defender aqui o menor vagabundo e ladrão, que praticava pequenos furtos na Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, que adotou, até pra dar um exemplo pra mim e pra essa casa, que ela realmente tem um grande coração. Caso ela não faça isso, eu me comprometo aqui. E mandar um assessor meu, junto à Fundação Casa, dar o endereço da deputada Bergir da Silva pra esse vagabundo, pra que ele vá praticar furtos lá na rua do bairro onde ela mora, e não na Avenida Rui Barbosa, no bairro do Flamengo. Que, no meu entender, pratica um ato corajoso e dê uma surra nesse vagabundo, porque estão cansados de serem roubados e assaltados por essa gentalha. Ó o presídio de Pedrinha. É, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, que tu não vai pra lá, porra. Acabou, acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, que eles fodem de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vão manter esses caras presos numa vida boa? E daí que se fuder, acabou, acabou a porra. É a minha ideia. Eu vou fazer gostar aqui, ó. Vai catar com o que for de mim, então. Pode falar isso daí. Fora fake news. Tá ok? Fascista! Que chupo, do porra!